Música Hoje nós falamos aqui, inclusive apontamos alguns discursos feitos por alguns vereadores O vereador André falou da questão dos Correios É um problema sério, o problema dos Correios é recorrente no Brasil Entra governo, sai governo e você não vê uma solução A única coisa que você vê é que greve dos Correios, vai fechar a agência E não se vê nenhuma ação positiva E hoje aí eu vejo aí numa rede social o ministro das comunicações dizer que tem uma grande empresa privada Querendo assumir os Correios Eu pergunto para você, como que uma empresa privada quer uma estatal falida? Se ela quer, é porque ela é importante Então seria incompetência dos governos o Correio a situação que está? O outro ponto é a questão das tarifas do transporte público O vereador Doutor Silva trouxe com muita pertinência É importante, nós também somos contra o aumento da tarifa do transporte público Porém, existem os caminhos corretos para isso Não adianta nós ficarmos aqui falando ou gritando na porta da empresa Sendo que a empresa está respaldada por um contrato de concessão Que foi assinada lá no governo para trás do Partido dos Trabalhadores Então acredito que o caminho certo é o Ministério Público Onde nós possamos fazer um termo de ajuste de conduta E o município não cumprir com aquilo que está expresso no contrato E aí, obviamente, nós poderemos ter ou não algum êxito Diz também da importância dos deputados estaduais Lutarem para que a Nápoles possa ter o benefício do subsídio do óleo diesel Que também vai exclusivamente para o transporte público Porque aí, se isso ocorrer, a taxa de transporte público vai cair E a Nápoles não está contemplada, por quê? Porque a Nápoles não está contemplada na região metropolitana Houve um deputado que fez uma proposta para incluir a Nápoles E ela foi vista de forma ofensiva O que não era, mas houve essa ofensa vista por nós aqui de Nápoles O que atrapalhou a cidade de Nápoles Se a Nápoles estivesse inclusa na região metropolitana A Nápoles também teria o subsídio do óleo diesel E, obviamente, para o transporte público e a tarifa seria menor Música